O assunto agora são as tatuagens. Tatuagens. Muita gente gosta e procura profissionais capacitados. Existem técnicas que devem ser observadas até mesmo por uma questão de saúde e cuidados com a pele. Mas na contramão, existem pessoas que voltam aos estúdios para remover as tatuagens. Sabia, Lomoniê? Tem gente que se arrepende. Vamos ver aqui a reportagem. Os desenhos variam. Cores e tamanhos também. Cada uma das tatuagens quer dizer algo. Algumas falam muito da personalidade ou marcam um momento importante. Nesse estúdio, na região central da cidade, cerca de 150 tatuagens são feitas por mês. A Mari Lopes é a dona e tatuadora. Ela só atende mulheres. A empresária é uma das duas únicas profissionais desse ramo no Estado a receber o prêmio Empreendedoras Mineiras. A especialista conta que o público feminino é o maior consumidor de um mercado aquecido em Governador Valadares. Geralmente, a grande procura que a gente tem é quando há um término de um relacionamento, que foi uma tatuagem feita de homenagem, um desenho mal feito, uma pessoa que enjoa da tatuagem, simplesmente enjoa da tatuagem, surgiu de dentro de mim. Eu acho que nasceu comigo. Eu sempre lutei pela causa feminina, pelo empoderamento, pelo posicionamento feminino. A tatuagem surgiu há cerca de 5 mil anos como forma de identificação de tribos e também como expressão. De lá para cá, foi se modernizando, novas técnicas foram surgindo. Técnicas de remoção, reformulação ou cobertura têm sido cada vez mais procuradas por pessoas insatisfeitas com os desenhos na pele. Juliana Pio disse que perdeu as contas de quantas tatuagens tem. Em uma delas, a jornalista conta que necessitou buscar a técnica de retoque. Eu acho que as tintas, eu acho que até a agulha era diferente. Então, assim, a tatuagem envelheceu. Assim como eu envelheci, a tatuagem também envelheceu. E a cor já não tinha mais, não era tão bonita mais. Então, eu não fiz uma cobertura. Eu simplesmente retoquei mesmo para dar mais vida, para os traços ficarem mais definidos, que ela já não estava mais assim. A tatuagem envelheceu e eu achei que estava na hora de dar uma roupinha nova, uma corzinha nova para ela. Nesse salão, a procura por remoção total das tatuagens aumentou nos últimos meses. Uma das mais buscadas são as sobrancelhas definitivas, que também são consideradas tatuagens. O procedimento é feito com um tipo de laser que destrói a pigmentação do desenho na pele. Natália Quintão, especialista há mais de um ano nesse tipo de procedimento, disse que, apesar de haver outras técnicas, o laser é o mais seguro e com resultado mais eficaz. A gente tem a remoção química, que é feita com ácido, tem a remoção cirúrgica, só que a mais segura que nós temos hoje em dia é o laser, porque o laser não é ablativo. Ele vai tirar o pigmento sem ferir a pele. Fernanda Ferreira é esteticista e se arrependeu das tatuagens feitas quatro anos atrás. Ela está na terceira sessão do procedimento e se considera feliz com o resultado. Alguns anos que vai passando, eu fui desgostando da tatuagem, eu vi que não era aquilo tudo que eu esperava e de questão de estética também, não ficou do jeito que eu queria. Aí eu resolvi procurar um profissional para mim fazer a remoção. Eu estou vendo os resultados, né? Estou vendo bastante resultado, estou vendo que as tatuagens estão saindo mesmo e estou gostando dos resultados. Fiquei sabendo que o Jairão vai tatuar meu nome aqui, ó, Nicomedes. The best? O que significa The best? O melhor? Que tatuar meu... Que tatuar meu nome o quê, Jairão? Jairão tem uma tatuagem massa do Corinthians e o País tem uma da raposa. Fez outra ontem, né? Tem um raposão ou raposinha agora? É. É.